Olá pessoal, eu sou a Fabiola Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para mostrar uma coisa que acabou de chegar. Olha que isso. Gente, Classe A é uma loja de capinha, que não tem só capinha, tem carregador portátil, película, handspiller e essa película aqui que está no meu celular é de lá. Olha, tem de unicórnio também que fica atrás e na frente do celular. E agora eu vou mostrar as capinhas que eu ganhei. Eu ganhei 6 e a minha irmã, Poli Landim, ganhou 6. Vão lá no canal dela conferir. Agora vamos a ver. Primeira capinha eu vou sortear assim. Olha que babado, gente. Ela é rosa, ela tem as coisas da Minnie, que a Minnie usa, tem o sapatinho, o shortinho, a bolsa e o chapéuzinho. E daí aqui está escrito Minnie Mouse. Olha que lindo que ficou. Eu vou usar super, gente. Próxima. Olha isso, gente. É uma capinha escrito pink, vermelha. Ah, e a Poli também é uma décima, mas eu não vou falar. É de cor diferente, mas eu não vou falar a cor, porque é para ser surpresa. E o meu é vermelho, olha. Vou colocar aqui no celular. Eu acho que vai combinar super. Vermelho com vermelho. Tipo, o celular. Entendeu? Olha que lindo que fica a frente. Olha como fica a frente. Aqui é o botão para diminuir o volume e aumentar o volume. E aqui é onde liga, aqui, ó. Olha. Próxima, gente. Todas estão lindas. Gente, eu sempre quis essa capinha. Olha que linda. Ela é um abacaxi que usa óculos. Achei. E aqui, ó. Tem escrito pink. Gente, são óculos. E aqui tem, como as pessoas falam, a coroa do abacaxi. Ó. Gente, vão lá no Instagram deles conferir as novidades. Porque tudo que tem de novidade, eles postam no Instagram deles. As capinhas novas. Tá aqui aparecendo no Instagram da classe A pra vocês. Ah, e lá tem sorteio. E daí eles mandam pra sua cidade também. Eles já enviaram pra Belo Almada, gente. Pra gente. Pra eu e a Poli. Eles já deram o cabinho pro Thales. E olha que linda que ficou. E olha como fica na frente, ó. Aqui. Fica aqui a coroa do abacaxi. E aqui é verde, ó. Gente, essa é muito linda. Olha isso. Ela é borboletas. Tem de várias cores. Linda. E, olha. Tem duas opções. Tem a opção de deixar sem glitter. Ó. Que fica assim, ó. No celular. Ou a gente coloca. Coloca no celular. E fica com glitter. Super lindo. Ai, gente. Tudo tão lindo na classe A, gente. Próxima. Nossa. Eu vou contar a história dessa capinha. O meu aniversário vai ser de unicórnio. E eu sou apaixonada por unicórnio. Porque eu tenho muita coisa de unicórnio. Eu tenho tipo umas três capinhas de unicórnio. Eu tenho roupa de unicórnio. Nossa. Eu vou fazer uma festa de unicórnio. E olha essa capinha que eles me mandaram. Gente. Olha. A Ebelin Vim Unicórnio. Que eu acredito em unicórnio. E olha. Olha. Olha aqui. Fica caindo os glitters, olha. Por isso que é mais grossinha. Por causa dos glitters. Vou colocar no meu celular. Olha que lindo que ficou. Olha os glitters. Fica super linda. E aproveitando que eu ganhei uma capinha de unicórnio. Que eu tô falando sobre unicórnio. Eu vou fazer vídeo todo dia. Em setembro. Fabe todo dia em setembro. Porque setembro é o mês do meu aniversário. A festa. E o meu aniversário de verdade. Então. Se você não é inscrito. Se inscreve. Pra não perder nenhuma novidade. Porque todo dia em setembro. Eu vou postar vídeo. E ativem o sininho. Que daí vai aparecer as notificações pra você. E gente. Eu tô apaixonada. E agora o último. Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. Olha que linda. É da Margarita. Olha isso. Olha que linda que ficou no celular. Eu vou tirar... Gente, eu vou tirar... Eu vou tirar tanta foto no espelho com essas capinhas lindas. Tantas. Encerrando aqui esse vídeo maravilhosos de capinha. Porque eu sou muito viciada em capinha. Todo dia eu uso uma. E até dias que eu uso todas de uma vez. Já pensou? Ai, gente. Eu amo capinha. Muito obrigada, classe A. Eu adorei tudo. Tudo na loja de vocês é perfeito. Tudo bom. O atendimento é legal. Tudo muito top. Top, top, top. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e essas capinhas são as novas da classe A. Que lançaram essa semana. Por isso que eu tô aqui gravando as novidades pra vocês. E eu tava querendo muito essa capinha. Sério. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.